O que me modeste se, se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse? Galega, volta senão hoje me acabo na cerveja. Galega, já não cabe mais a rapa nessa mesa. Me apaixonei, me enganei e cantei por ti, amor. Quero seguir a minha vida com você. Até que ele bebo ali, com dez litros na conta, levou um punta, levou um punta. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Cê vai chorar, até seu coração secar. Cê vai chorar, lágrima por lágrima. Hoje, pare e olho, penso e volto. E a gente não teve nenhuma foto, nenhuma história pra contar. Com você eu não passei de fase, nós dois não foi além do quase. Se eu não passei, era melhor eu me arrepender do que não arriscar. Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar. O que me modeste se, se você ainda estivesse aqui? Se nós dois ainda existissem, o que me mata eu se, se você ainda estivesse aqui? Se nós dois ainda existissem, se tudo fosse diferente, nada tava igual. Com você eu não passei de fase, nós dois não foi além do quase. Se nós dois ainda existissem, o que me mata eu se, se você ainda estivesse aqui? Se nós dois ainda existissem, o que me mata eu se, se você ainda estivesse aqui? Se nós dois ainda existissem, o que me mata eu se, se você ainda estivesse aqui? Se nós dois ainda existissem, o que me mata eu se, se você ainda estivesse aqui? Se nós dois ainda existissem, o que me mata eu se, se você ainda estivesse aqui? Se nós dois ainda existissem, se tudo fosse diferente, nada tava igual. Se nós dois ainda existissem, o que me mata eu se, se você ainda estivesse aqui? Se nós dois ainda existissem, o que me mata eu se, se você ainda estivesse aqui? Sem nenhuma saudade de você? Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você em outra mesa, acompanhada Esse coração apaixonado por você quando ele te deu paz Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, solta aquele rifão Quer viajar bem? Procura GG Turismo Aqui você viaja com segurança e viaja confortável Aô, Taché! Quando hoje que eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você e outra mesa acompanhada Esse coração apaixonado por você quando ele te deu paz Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, solta aquele rifão Late coração, cachorro, solta aquele rifão O que você vai fazer? Se eu chegar em casa hoje à noite e falar de você Se ela me mandar embora, vai fazer o quê? Por volta de umas doze horas eu te ligo Estamos errado Fomos longe demais e você sabe que isso é pecado Um lado Um lado vai sair feliz e o outro sai despedaçado Alguém vai sofrer Mas fazer o quê? Eu tô com mal na garganta e outro no coração E vem um filme na cabeça, mas que decisão Ao chegar em casa, ela estava de frente Veio conversar da gente Quando a linda como é que eu nunca anotei Ao chegar em casa, um sorriso eu ganhei Foi ali que desapeio e de novo me apaixonei Já são onze horas, só liguei pra te contar É com ela que eu vou ficar Eu tô com mal na garganta e outro no coração E vem um filme na cabeça, mas que decisão Ao chegar em casa, ela estava diferente Veio conversar da gente Tava linda como é que eu nunca anotei Ao chegar em casa, um sorriso eu ganhei Foi aí que desapeio e de novo me apaixonei Ao chegar em casa, ela estava diferente Veio conversar com a gente Tava linda como é que eu nunca anotei Ao chegar em casa, um sorriso eu ganhei Foi aí que desapeio e de novo me apaixonei Já são onze horas, te liguei pra te contar É com ela que eu vou ficar Naldinho, o brabo do repertório É com ela que eu vou ficar Aô, paixão, esse é o Naldinho, o brabo do repertório Alô, Cafu Barreto Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia dúzia de cama Chorei Bateu saudade, mas eu nunca te liguei Talvez Vai superar, mas vai passar o que eu passei Você vai chorar Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrima por lágrima Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Você vai chorar Lágrima por lágrima Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia dúzia de cama Chorei Chorei Bateu saudade, mas eu nunca te liguei Talvez Vai superar, mas vai passar o que eu passei Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrima por lágrima Você vai chorar Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Você vai chorar Lágrima por lágrima Você vai chorar Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima Naldinho O brabo do repertório Vai 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 na paz E não volta jamais Quem vive de passada é museu Caranguejo É quem anda pra trás Se não deu valor Então vai Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima Alguém É alguém que não me amava Se não deu valor Então vai Alô meu parceiro Taça iPhone A maior loja de iPhone de DC Respeito brabo Meu parceiro Irã Equipe Plus Grave Pigo Paredão RM Gravações Era um desejo Um olhar intuitivo Sonhos incubados De amor proibido Um tiro certeiro Uma flecha tirada Em meu coração Que ilusão Que ilusão De repente a gente se pegou No beijo escondidinho E eu que estava bem Transformei meu destino Troquei o meu certo Por alguém Que não me amava Por um ilusão Sem noção Uou 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 Vai Vai na paz E não volta jamais Quem vive de passada é museu Caranguejo É quem anda pra trás Se não deu valor Então vai 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 na paz E não volta jamais Quem vive de passada é museu Caranguejo É quem anda pra trás Se não deu valor Então vai É de estrela Divulgações Quem vive de passada é museu Caranguejo É quem anda pra trás Se não deu valor Então vai Quem vive de passada é museu Caranguejo É quem anda pra trás Se não deu valor Então vai O homem sem coração Alô meu parceiro Dias Alô Milton A GG Turismo Essa é pra comer água, bebê Quem acreditou na vida de casada e virou boi Só quis a vida de solteiro depois Quem era anteal Hoje só vive largado Caindo pelos cantos Sem por cento alterado Deus me livre Olha o que faz o chifre Sabe aquele bebo ali Com dez litros na conta Levou um puta Levou um puta ai ai Levou um puta ai ai Sabe aquele bebo ali Que chora e apronta Levou um puta ai ai Levou um puta ai ai Vê se aprende E não se apaixonar Alô Rick Pimenta Quer comprar iPhone? Procura o bravo de descer Taço iPhone Esse eu garanto Entrega pra todo o Brasil, bebê Quem acreditou na vida de casada e virou boi Só quis a vida de solteiro depois Quem era anteal Hoje só vive largado Caindo pelos cantos Sem por cento alterado Deus me livre Olha o que faz o chifre Sabe aquele bebo ali Com dez litros na conta Levou um puta ai ai Levou um puta ai ai Sabe aquele bebo ali Que chora e apronta Levou um puta ai ai Levou um puta ai ai Vê se aprende E não se apaixonar Vê se aprende E não se apaixonar Pra cantar comida maravilhosa Jéssica Montes Obrigado Ronaldinho É um prazer cantar contigo Um homem sem coração Você é meu solo Minha luz do amanhecer Meu dia fica mais bonito com você Tô acreditando Que encontrei o amor Tão linda Tão linda Atraente Me encantou Me apaixonei Me encantei Por ti amor Quero seguir a minha vida Com você Canta bebê Você é meu sol Você é meu sol Cantei por ti amor Quero Quero seguir a minha vida Estar com você Estar com você Me apaixonei Me apaixonei Por ti amor Por ti amor Meu dia Quero seguir a minha vida Quero sentir a minha vida Com você Você é meu sol Você é meu sol Feche os olhos Feche os olhos e vem Me apaixonei Você é meu sol Você sabe que eu sou Incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim não ligo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim não ligo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Eu falei AGG Turismo Viajes da Bahia pra São Paulo Com segurança É seu garanto Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim não ligo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim não ligo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Uou 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 Reformizimento Tô procurando uma casa, uma suíte, um banheiro Com o espelho na sala e o aluguel no vermelho Faz um mês e meio, faz um mês e meio E eu quero desfazer os passos da porta pra fora Ter os seus beijos e abraços Tudo de volta Tá faltando alguma coisa nesse quarto eu A metade da metade do armário Deixa que eu, deixa que eu Tô chegando, tô voltando Tá faltando alguma coisa nesse quarto eu A metade da metade do armário Deixa que eu, deixa que eu Tô chegando, tô voltando Tô procurando uma casa, uma suíte, um banheiro Com o espelho na sala e o aluguel no vermelho Faz um mês e meio, faz um mês e meio Eu quero desfazer os passos da porta pra fora Ter os seus beijos e meio, faz um mês e meio, faz um mês e meio, faz um mês e meio Sou eu, a metade da metade do armário, deixa que eu, deixa que eu, tô chegando, tô voltando Não, o brabo do repertório Salão de homens tem coração, avisa que é o brabo do repertório Hoje eu contei a mesma piada, que ela ria, mas você não achou graça, tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato, que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou, e você mudou, das suas versões essa é a pior Se existem duas, não é só Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor Porque tá matando quem me faz viver, tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor Tá passando a hora dela aparecer, tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato, que ela gostava, mas você só falou mal, tá tão sem sal O tempo passou, o tempo passou, e você mudou, das suas versões essa é a pior Se existem duas, não é só Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor Porque tá matando quem me faz viver, tá escondida dentro de você Chama ela pra mim por favor Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer, tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor Porque tá matando quem me faz viver, tá escondida dentro de você Chama ela pra mim por favor Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer, tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu contei a mesma piada, que ela ria, mas você Não achou graça, tá tão sem graça Chama ela pra mim por favor 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 Eu só tô evitando sofrer futuramente Cedo ou tarde você vai ceder Um convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural, a vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal, mas tem que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ser solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ser Pra ser que minha vida parei de seguir você Não dá pra ser solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ser Pra ser que minha vida parei de seguir você Eu prefiro nem saber Não dá pra ser solteiro namorando Vai sofrer futuramente Cedo ou tarde você vai ceder Um convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural, a vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal, mas tem que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ser solteiro namorando Eu prefiro nem saber Eu prefiro nem saber Não dá pra ser Pra ser que minha vida parei de seguir você Não dá pra ser Não dá pra ser solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ser Pra ser que minha vida parei de seguir você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Respeita, Cafu, que o homem tem história Você pegou no sono Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei Nem falei O que eu fiz Pra você Tá sempre só na sua E a minha mente no ar Te conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois Corações Corações No dia que eu for embora Você vai sentir saudades No dia que eu for embora Você vai sentir saudades Você vai sentir saudades Daquela que a gente chora Você vai sentir saudades No dia que eu for embora Você vai sentir saudades Daquela que a gente chora Você vai sentir saudades No dia que eu for embora Vai sentir saudades Vai sentir saudades Vai sentir saudades No dia que eu for embora Você vai sentir minha falta Pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho a dois Ficar sempre pra depois Você se acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso amor No dia que eu for embora Você vai sentir saudades No dia que eu for embora Você vai sentir saudades Você vai sentir minha falta Pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho a dois Ficar sempre pra depois Ficar sempre pra depois Você me acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso amor No dia que eu for embora No dia que eu for embora Você vai sentir saudades Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudades No dia que eu for embora No dia que eu for embora Vai sentir saudades Vai sentir saudades Vai sentir saudades Vai sentir saudades No dia que eu for embora Embora Vai sentir saudades Vai sentir saudades Vai sentir saudades Vai sentir saudades No dia que eu for embora 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 Jevinho Zedens Moral de Ira Achou a mancha diferente no meu short Ela descobriu minha cachorrada com a mulher do pet shop Fez as malas Foi embora Sumiu da minha vida Eu que tava desempregado Se já tava pior Piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa beija Galega Galega Volta senão hoje me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafa nessa mesa Galega Volta senão hoje me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafa nessa mesa Alô meu parceiro Magno Eu só uso tecnóculos Essa é pra machucar Fez as malas Foi embora Sumiu da minha vida Eu que tava desempregado Se já tava pior Piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega É de Estrela Divulgações Volta senão hoje me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafa nessa mesa Galega Volta senão hoje me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafa nessa mesa Naldinho O Homem Sem Coração Vou te dar um conselho Não maltrate essa mulher Ela já sofreu demais E merece ser feliz Quando eu estava com ela eu fiz tudo errado Se hoje estão sofrendo eu fui o maior culpado Queria estar no seu lugar Mulher igual a ela você não vai encontrar Então não comenta os erros que eu cometi Faz dela feliz Escuta meu conselho Se você brincar com ela vai se arrepender Vai saber o que é sofrer Como eu estou sofrendo Provando do próprio veneno Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Largo o celular e dá atenção pra ela Vai jantar a luz de vela Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Valoriza a chance que eu desperdicei Cuida desse coração Que já sofreu demais e não aguenta mais recepção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aqui tem sentimento Então não cometa os erros que eu cometi Faz dela feliz, escuta meu conselho Se você brincar com ela, vai se arrepender Vai saber o que é sofrer Como eu estou sofrendo Provando do próprio veneno Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Largo o celular e dou atenção pra ela Vai jantar a luz de vela Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Cuida desse coração Que já sofreu demais e não aguenta mais Percepção Tá sofreu demais e não aguenta mais Percepção Alguém já me falou Que você percebi Até chora de amor Lembrando nosso fim E cego e eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou É de estrela Divulgações Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei Amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu coração chorou O meu novo amor curou O meu novo amor curou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou O meu coração chorou do repertório, aqui tem sentimento, eu tava aí, todo encaixado nesse abraço que fui obrigado a sair, não teve pena de mim, eu tava aí, ganhando esse beijo toda noite antes de dormir, e você tirou de mim, fazer as malas do eu, você dizendo adeus, não sai da minha memória pra quem me amava em tudo, 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 agora eu não sou nada, 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 pra quem me dava o mundo, mundo, mundo agora nenhuma risada falsa, nenhuma risada falsa eu tava aí, todo encaixado nesse abraço que fui obrigado a sair, não teve pena de mim eu tava aí, ganhando esse beijo toda noite antes de dormir, e você tirou de mim fazer as malas do eu, você dizendo adeus, não sai da minha memória pra quem me amava em tudo, 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 agora eu não sou nada, nada, nada pra quem me dava o mundo, pra quem me dava o mundo, 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 agora nenhuma risada falsa, nenhuma risada falsa pra quem me dava o mundo, tudo, tudo, agora nenhuma risada falsa, nenhuma risada falsa, nenhuma risada falsa, a culpa é da saudade que causa esse sufoco tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos vai ver ela me esquecendo então não venha criticar a vida que eu estou vivendo me diz aí, me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida você beberia, você beberia, você beberia, não vem falar que é fraqueza minha a culpa é da saudade que causa esse sufoco tá saindo tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos me desmanchando aos poucos me diz aí, me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida você beberia, não beberia, você beberia, não vem falar que é fraqueza minha Música Música Música